Olá, salve Maria Santíssima! Eu me chamo Beatriz Taborda e estou aqui para dar continuidade ao curso de Modéstia Cristã. Essa é a segunda aula do curso, em que eu vou falar sobre a modéstia no comportamento. Se você ainda não viu a primeira aula em que eu falei sobre o que é a modéstia, vá lá assistir e também vá assistir a aula de introdução do curso para entender os motivos para a existência desse curso. Na última aula eu falei sobre o que é a virtude da modéstia e também falei sobre os tipos de modéstia segundo São Tomás de Aquino. Há quatro tipos e nesse curso eu vou focar nos dois últimos, que é a modéstia no comportamento, ou a modéstia nos movimentos do corpo, e a modéstia na aparência externa. Então vamos lá especificar o que seria a modéstia no comportamento. O que é comportamento? É o movimento do corpo, como o corpo se expressa. Se refere ao modo de ser, a tudo aquilo que se refere a manifestações do corpo. O modo de andar, o modo de falar, o modo de olhar, o modo de se comportar, tudo aquilo que é movimento do corpo, linguagem do corpo. Tem um livro chamado O Corpo Fala, né? E realmente o corpo fala. As nossas expressões faciais, os nossos movimentos, o modo como a gente fala, o tom da nossa língua, tudo isso vai manifestar, vai expressar aquilo que nós somos, aquilo que nós sentimos, aquilo que não é visível propriamente. O movimento do corpo expressa aquilo que está dentro. E o movimento do corpo, o comportamento, ele não é algo incontrolável. Pelo contrário, ele está sujeito à vontade. E porque ele está sujeito à vontade, ele também está, de certa forma, sujeito à moralidade. Ou seja, o comportamento do corpo deve ser regulado, deve ser moderado para a virtude, para as virtudes. Por isso que a modéstia tem relação com o comportamento. Porque as pessoas podem pensar assim, mas como assim modéstia no comportamento? Quando eu falo de comportamento, quando eu falo isso que o nosso corpo fala, algumas pessoas podem pensar que isso é incontrolável. Inevitavelmente, o meu corpo vai dizer mesmo que eu não queira, mas não é verdade. Os nossos comportamentos, eles podem ser regulados, eles podem ser bem direcionados, por isso estão sujeitos à virtude. É claro que muitas vezes nós vamos deixar expressar aquilo que nós não queremos. Por exemplo, se eu estou triste, talvez eu não consiga, para as pessoas mais próximas, não demonstrar isso de alguma forma. Mesmo que eu queira não demonstrar. Mas, nós podemos ainda, de certa forma, direcionar o nosso comportamento e as nossas atitudes para um fim almejado. Então, tendo isso como uma premissa, que os movimentos do corpo expressam que está no interior, nós vamos estabelecer mais supramente a questão da modéstia no comportamento. Mas só para deixar aqui uma reflexão, para começar, é muito falso, como eu já disse na última aula, aquela ideia, muito errada aquela ideia, que diz que você deve ser você mesmo, que o que importa é o que está no coração. Não tem como você ter algo no seu coração e expressar outra coisa exteriormente. Como eu disse, a modéstia, ela brota no nosso interior e se manifesta no exterior. De modo que não há como uma pessoa ser modesta exteriormente, sem ser interiormente, e também não há como ser interiormente apenas sem o ser exteriormente. Então, isto é uma ideia falsa que nós devemos compreender bem. Não é a intenção que importa, mas sim, sobretudo, além da intenção, claro, atos concretos. Então, nós devemos manifestar no nosso comportamento aquilo que nós devemos ser. E aquilo que nós somos. O que nós somos? Filhos de Deus. Então, nós devemos nos comportar como filhos e filhas de Deus, possuidores desta dignidade. Nós somos pessoas humanas, temos uma alma e devemos nos comportar como tais. E não como animais ou como pessoas que não têm um raciocínio como os animais. Algumas pessoas dizem assim, que você tem que ser você mesmo, no sentido de que seria muito ruim as pessoas serem todas iguais. Mas, realmente, não tem nem como as pessoas serem todas iguais. As pessoas são diferentes e elas vão manifestar essa diferença no seu comportamento de diversas formas. Porém, isso não quer dizer que nós devemos ser nós mesmos sem nenhum impedimento, sem nenhum freio, sem nenhuma moderação. Não. Nós devemos nos guiar por padrões. E padrões existem. Regras existem. Conveniências sociais existem. Muitas não são imorais. Claro, as que são imorais nós devemos rejeitar. Mas algumas são conveniências sociais muito certas, que nós devemos respeitar. Por exemplo, uma pessoa não vai falar a um superior da mesma forma como ela fala a um colega. Claro, pode ter pessoas que façam isso, mas estão erradas. Porque os superiores exigem certo respeito a mais do que um colega, do que uma pessoa que lhe é inferior. Como é que você vai falar com o seu pai ou com a sua mãe como você fala a um colega? Claro, pode ter gente que faça isso, que não chame o pai de pai, a mãe de mãe, que fala pro pai, e aí, cara, tudo bem com você? Mas não é assim que se fala. Não é conveniente que uma moça, por exemplo, fale que nem um rapaz. Ou que um rapaz fale que nem uma moça. Cada pessoa tem um jeito correto de agir, segundo a virtude da modéstia. Isso é uma questão um pouco mais complicada, porque não há padrões que a igreja já estabeleceu a esse respeito. Não faz nenhum sentido também, porque certas conveniências não precisam estar claramente expostas. O bom senso existe e ele não está escrito em lugar nenhum. Então, nós precisamos compreender, como eu já disse várias vezes, a virtude da modéstia para compreender essas questões menores que podem ser um pouco mais complicadas. Então, é um pouco de bom senso nesse sentido também. Mas, voltando aqui, uma pessoa, ela não vai a um casamento, vestida a um casamento, como ela vai para qualquer outro lugar, como ela vai ficar em casa, por exemplo. Ninguém vai de calça jeans, moletom, ter esportivo para um casamento. Por mais que as pessoas queiram, elas não vão. Por quê? Porque elas respeitam ainda as conveniências sociais. Então, tem vários exemplos a esse respeito, mas só para deixar claro que são conveniências sociais e que elas existem e não podemos fugir delas. Então, por mais que as pessoas digam, ah, você tem que ser você mesmo, você deve ser você mesmo, as pessoas não são como elas realmente queriam ser muitas vezes, porque a sociedade exige certas conveniências. E a perfeição exige as virtudes, e as virtudes exigem certos comportamentos, certas atitudes, que é o que nós estamos falando aqui, principalmente referente à modéstia. Então, quando as pessoas dizem que você deve ser você mesmo, muitas vezes elas querem deixar os padrões de lado, de lado, né, veem os padrões como algo absurdo, mas isso é fruto do liberalismo, é fruto de um pensamento moderno que elas mesmas não percebem quando elas são, né, católicas, quando elas se dizem católicas, elas estão, às vezes, com esse pensamento enraizado, esse pensamento moderno, mas não percebem. E a aquisição dessa virtude da modéstia no comportamento, ela não tem nada a ver com um fingimento ou com um comportamento estereotipado, como vai dizer nesse livro aqui do Manual da Modéstia Católica, que eu já citei, né, em outra, nas outros vídeos. Eu vou ler aqui para vocês uma parte que ele fala sobre a modéstia no comportamento e ele diz exatamente isso. A aquisição dessa virtude não tem nada a ver com comportamento fingido ou estereotipado, da mesma forma que aquele que se esforça para ser pontual não deve fazê-lo para fingir, mas para que, através de atos concretos de pontualidade, realmente adquira a virtude da justiça ou da caridade, etc., tendo em vista o bem que a razão lhe mostra. Por mais que a pessoa que esteja fazendo um ato de virtude não tenha a intenção correta, ainda assim a atitude dela está correta. Muitas vezes as pessoas têm uma intenção correta, mas não têm a atitude correta. Deu que vale a intenção? Então, vejam só que a aquisição dessa virtude não tem nada a ver com fingimento. Porque as pessoas podem dizer assim, ah, mas eu posso me comportar como os padrões exigem, mas não é como eu quero me comportar. Mas uma pessoa, ela adquire o hábito como? De tanto repetir alguma coisa, né? Por exemplo, o hábito da leitura. Como é que eu vou gostar de ler? É, muitas vezes, me forçando a ler todos os dias um pouco. Com esse comportamento de ler um pouco todos os dias, eu vou adquirir o hábito da leitura. Como é que eu vou adquirir uma virtude que é um bom hábito? É praticando essa virtude muitas vezes, até que ela se enraie, que ela crie raízes no meu coração, na minha alma, no meu ser, na minha vontade. Compreendem? Então, nós precisamos praticar atos virtuosos para adquirir a virtude. Então, ainda que em algumas pessoas você possa achar, e realmente seja, que os atos que ela faz de virtudes são apenas um fingimento, isso não é motivo nenhum para você jogar tudo para o alto e dizer assim, do que vale tudo isso? Não faz nenhum sentido. Nós devemos procurar o que é correto, fazer o que é correto, ainda que as pessoas não façam, ainda que as pessoas deem um testemunho contrário. Isso porque a objetividade na virtude, porque a verdade não é relativa, e porque a objetividade na virtude, vai haver certos padrões que nós devemos seguir. Então, referente à modéstia no comportamento, como eu disse, não é conveniente que uma mulher se expresse que nem um homem, por exemplo, falando gírias, sei lá, dando um cumprimento que um homem faria com outro homem, com uma outra mulher, não faz muito sentido você dar um aperto de mão, um tapinha nas costas para uma mulher, uma mulher com outra mulher. Há certos comportamentos que são claramente convenientes para uma mulher e outro, convenientes para um homem. Da mesma forma que não é conveniente, por exemplo, um homem cumprimentar uma mulher que não é a sua esposa com um beijo no rosto. Isso não é conveniente. Não é conveniente, entre muitas outras coisas que eu poderia falar aqui, que são óbvias, mas tem outras também que não são óbvias. Então, eu gostaria de pedir a ajuda de vocês aqui para comentar nesse vídeo. Eu queria que vocês comentassem aqui embaixo o que vocês têm de dúvidas a esse respeito, dúvidas bem específicas, né? Mas será que seria modesto tal comportamento? Ou comentar sobre essas questões que vocês veem, que as pessoas fazem, que não é conveniente ou que é conveniente, enfim. Que vocês possam comentar a esse respeito sobre situações específicas de modéstia no comportamento. Para que as pessoas também possam compreender melhor sobre esses exemplos que, se eu for citar vários aqui, vai encher o vídeo, e sem necessidade, porque muitos são óbvios. Mas, mesmo que sejam óbvios, para algumas pessoas podem ser que sejam importantes. Mas, para deixar bem claro, então, a modéstia no comportamento, ela existe e existe porque os nossos movimentos corporais estão sujeitos à nossa vontade. E se estão sujeitos à nossa vontade, nós podemos controlar, nós podemos regular, nós podemos moderar, direcionando esses comportamentos para o bem. Mas uma outra questão que eu gostaria de comentar aqui também, e que tem muita relação com a virtude da temperança, como eu falei muito na última aula sobre a virtude da temperança, que é o freio daqueles movimentos da carne mais intensos, a questão do olhar. A questão do olhar também tem relação com o comportamento. É um movimento do corpo, o olhar. Para onde você direciona o seu olhar? De que modo você olha? Isso é muito modéstia no comportamento também. E aí tem uma parte do tratado da castidade de Santo Afonso Maria de Alegório, que ele vai dizer que São Hugo, ele nunca olhava para o rosto de uma mulher. Santa Clara nunca olhava para a face de um homem. Então, veja só. Santos, eles não olhavam para o rosto de pessoas do sexo oposto. Por quê? Porque não era conveniente? Não exatamente porque não era conveniente, mas porque era mais perfeito que assim o fosse para a preservação da virtude, da castidade e da modéstia também. Então, para que vocês entendam aqui que vai muito mais além do que é conveniente. Que as conveniências sociais não necessariamente elas são virtuosas. Muitas podem até ser imorais, porque conveniências sociais podem mudar com o tempo. Mas a virtude não muda. Então, nós precisamos compreender a objetividade das coisas para fazer o que é correto. Não é só fazer o que é conveniente, mas fazer o que é mais perfeito. É conveniente que eu olhe no rosto de uma pessoa quando eu fale com ela. Mas será que é conveniente que eu olhe para o rosto de uma mulher se esse rosto pode me levar ao pecado? Isso pode parecer algo extremamente exagerado para algumas pessoas. Tudo bem, mas tomo aqui como exemplo os santos, né? E só para que vocês façam essa reflexão entre conveniências sociais e o ideal. O que é mais perfeito. Não quero dizer que vocês não possam mais olhar para o rosto de pessoas do sexo oposto, por favor, né, gente? Mas que vocês compreendam essa diferença e busquem sempre o que é mais perfeito. Porque isso é a virtude. É um bom hábito. É um hábito direcionado para o bem. E o que é o bem? É Deus. É a verdade. É a perfeição das coisas. Então, nós devemos buscar o que é mais perfeito e não só o que é conveniente e não só o que é necessário para eu ser uma pessoa um pouco virtuosa. Mas o que é necessário para eu ser uma pessoa perfeita, uma pessoa santa. Então, conto com a ajuda de vocês para comentar aqui embaixo nesse vídeo sobre situações que envolvem modéstia no comportamento. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem deixar aqui que eu vou tentar respondê-los. E espero que tenham compreendido o conteúdo desse vídeo. No próximo vídeo, eu vou falar sobre a modéstia na aparência externa, que é diferente da modéstia no comportamento. Mas as duas estão ligadas. As duas estão unidas, como vocês vão ver na próxima aula. Conto com a ajuda de vocês também para compartilhar esse vídeo, essa série de vídeos aqui do curso de Modéstia Cristã para que mais pessoas possam ter acesso a ele. Até o próximo vídeo. Salve Maria e viva Cristo Rei!